Música Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar das comemorações dos 190 anos da imigração alemã no Brasil com duas mostras de cinema e um concerto no Teatro Renascença. Tem ainda detalhes da peça Umbigo do Grupo Trilho, aqui de Porto Alegre, e também lançamentos de literatura. E começamos com artes visuais, pode ser vista na Galeria E-Carta até o dia 14 de setembro, a mostra Sala de Estar. Música Jorge Soledar fez oficina de marcenaria na adolescência e trouxe símbolos da tradição, como o estábulo e o cavalo, para a exposição Sala de Estar. Um diálogo simbólico entre fotografia e escultura busca exibir elementos da arquitetura doméstica e como eles se relacionam com as possibilidades do corpo. O primeiro tem essa relação da Sala de Estar com um lugar muito doméstico, com um lugar da origem, mas o Jorge, de alguma forma, ele subverte essa Sala de Estar. Ele faz uma associação direta com o cavalo, a gente vê que tem fotos aqui de um palanque, que é o local onde se domestica um cavalo, onde se amansa um cavalo. A gente tem outras imagens de equinos também, então ele já faz uma relação aí, que eu acho que fica aberta para o visitante, né, sobre o sul, sobre essa relação da nossa casa, a madeira que aparece nos palanques, a madeira que aparece nesse trabalho aqui atrás. Também tem um desdobramento das pesquisas do artista no que ele chama de esculturas vivas e performances delegadas. A gente teve uma performance na abertura da exposição em que o artista, diferente de muitas performances onde o corpo do próprio artista é o elemento principal da performance, nesse caso, o Jorge delega essa ação para terceiros, né, então essas pessoas ficaram por um período longo, em posições até não muito confortáveis, né, tem até um grau de, talvez de crueldade nesse gesto. A sala de estar retratada aqui pode não ser necessariamente o lugar mais confortável nem da casa, nem da alma. A galeria está com uma iluminação bem clara, o artista quis reforçar esse caráter cirúrgico, né, para, de alguma forma, eu acho que destacar essa perversidade quase científica, né, de ficar observando um corpo no limite físico. Alunos de um grupo experimental de dança, coordenado pelo João de Ricardo, e aí teve um aspecto sedutor também, né, do artista, de convencer essas pessoas a participarem, né, e realmente eram pessoas que tinham que estar com o físico preparado para suportar a duração da ação. E hoje tem um concerto especial com a banda municipal de Porto Alegre, no Teatro Renascença, para lembrar os 190 anos da imigração alemã no Brasil, comemorados em 25 de julho, e na sala PF Castal, da Usina do Gasômetro, duas mostras de cinema abordam o tema. E para falar desta programação, eu converso agora com Vinícius Cáurio, ele que é secretário adjunto da Cultura de Porto Alegre, e também com Marcos Mello, da Coordenação de Cinema, Vídeo e Fotografia da SMC Vinícius. Além disso, também a programação que foi montada em parceria com o Instituto Guedes, tem também uma peça de teatro em cartaz, né, que faz parte de um projeto de montagem de textos alemães em parceria da SMC com o Guedes. É, já é a quinta edição dessa parceria, né. Assim a gente consegue mostrar como 190 anos tem o seu peso de 190 anos, mas também tem a sua contemporaneidade, né. Ou seja, há 190 anos a imigração alemã se fez no Brasil, fortemente, aqui no Sul, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, um porto recebendo, mas ela não foi estanque, ou seja, essa influência, ela continua viva e hoje ela é, ela tem caminhos duplos no Atlântico, ou seja, da Alemanha para cá, mas também do Rio Grande do Sul, do Brasil para a Alemanha, né. E para isso também a gente está falando com a questão da Banda Sinfônica Municipal, que hoje às 20 horas vai estar lá no Teatro Renascença e vai mesclar, o regente Gilberto Salvani vai mesclar composições de autores gaúchos de origem alemã e compositores da música erudita alemã. Legal. Marcos, e essas mostras de cinema, então, que temas são abordados? Bom, a gente montou em parceria com o Goethe Instituto duas programações, né. Uma mostra que acontece essa semana e vai até domingo, chamada Histórias da Imigração, que são filmes brasileiros de diferentes épocas que retratam essa temática, né. Sejam filmes documentários, como, por exemplo, A Colonização Alemã no Rio Grande do Sul, que é um documentário dirigido pelo Antônio Carlos Textor, em 1974, quando se comemorou os 150 anos da imigração alemã. A gente está vendo imagens aqui dos filmes, né. Filmes mais recentes, como o cinema Aspirinas e Urubus, né, do Marcelo Gomes, que é uma produção lá de Pernambuco, que é um filme muito interessante, né, um filme de estrada, muito inspirado no cinema da primeira fase da carreira do Wim Wenders, que é a história da relação de um alemão que vem para o Brasil na época da guerra, para fugir da guerra e desenvolve uma amizade com um sertanejo, né. Também tem filmes clássicos, assim como Smooker, por exemplo, né, do Wolfgauer e do George Bodansky, que é um filme que foi lançado em 1979 no Festival de Gramado. A gente está vendo imagens do filme, do documentário Valahai. Valahai, da Rejane Zilis, que é um documentário também muito interessante sobre uma comunidade que vive, né, praticamente da mesma forma como viviam os imigrantes hoje, né, da mesma forma como eles viviam há 190 anos atrás, né. É um núcleo, né, de imigração que se mantém praticamente preservado, né, As Crianças, a Primeira Língua é o Dialeto Alemão. Então, é muito interessante, né, esse documentário. Passou por vários festivais, foi super premiado. E tem também uma amostra de cinema alemão, né. Exatamente. Essa amostra a gente começa na semana que vem, no dia, na terça da semana que vem, né, dedicada ao Helmut Koeitner, que é um grande diretor do cinema clássico alemão, produziu nos anos 40 e 50, muito pouco conhecido no Brasil. Ele, inclusive, filmou durante a Segunda Guerra na Alemanha nazista. Então, durante muito tempo, ele foi um nome meio obscurecido, como se fosse uma mancha negra na carreira dele, porque, ao contrário de outros artistas alemães, ele permaneceu na Alemanha sob o regime nazista, né. Mas ele acabou sendo perdoado, né, justamente pela qualidade dos seus filmes e pelo caráter humanista desses filmes. Não eram filmes de propaganda política, né. Então, a ideia também é apresentar um pouco dessa cultura alemã, que, como o Vinícius comentou, sempre foi muito forte, né, e permanece hoje sendo muito forte, né, tanto na música, quanto no teatro, quanto no cinema. Então, a gente montou essas duas mostras para marcar essa data, que é uma data realmente muito importante aí, que tem que ser registrada. Vinícius falando de teatro, né, do espetáculo, que é a coisa no mar, né. Então, ele resultou dessa parceria em que o Instituto Goethe propõe, né, a montagem de um texto, né, e novos diretores e novos atores da cena Caúcha e Porto Alegrense, então, se propõe a um projeto de montagem desses textos, né. O espetáculo está em cartaz no momento? O espetáculo estava em cartaz até o dia 27. Vai voltar a cartaz, com certeza. E é bem isso, ou seja, propiciar as novas gerações, né, são, sim, novos encenadores, terem o contato com o texto contemporâneo, principalmente o texto contemporâneo alemão, colocar a visão brasileira, gaúcha, sobre esse texto e nós levarmos ao palco esta encenação, que é essa mescla de influências, ou seja, né, a influência que vem, a influência germânica, mas também a influência das nossas raízes aqui, brasileiras, gaúchas, na hora da encenação. Isso dá uma vivacidade ao texto e uma contemporaneidade ao texto que nos coloca nesse eixo em comum. Alemanha, Brasil, Brasil e Alemanha, que é, como disse o Marcos, é vivo, ele é pulsante e tem a sua grandiosidade. Marcos, Vinícius, obrigado pela participação de vocês na Estação Cultura, lembrando, então, que o concerto acontece hoje no Teatro Renascença a partir das oito horas da noite e depois o ciclo de cinema alemão do Helmut Kautner, né, acontece até o dia 10 de agosto na sala PF Castal, na usina do Gasômetro. Parabéns pela programação. Nilton, se me permite lembrar, o concerto hoje é a entrada franca, né, então, assim, portas abertas a todo o público apreciador de boa música. A programação de cinema também, toda com a entrada franca. E aí